Opa, tudo bom? Eu gosto de me descrever no LinkedIn como programador, empreendedor e viajante nessa ordem porque quando eu tinha 16 anos eu comecei a programar e com 17 anos, mais ou menos, eu abri minha primeira agência de internet, a Inflar.com fiz alguns sites para algumas pessoas no Brasil e também acabei fazendo para algumas pessoas fora do Brasil e quando eu completei 18 anos eu viajei para Nova Zelândia, onde eu fiquei por dois anos trabalhei também um pouco em uma agência de internet por lá e continuei tocando meus negócios, inaugurei uma outra empresa com a minha irmã e hoje eu estou viajando já fazem 5 anos, sempre trabalhando digitalmente tem um blog chamado nomadam.org que eu gosto de me descrever como nômade digital eu estou fazendo esse vídeo aqui bem rápido porque é nessa página que você está vendo agora eu preparei mesmo de coração aí para vocês um guia com as empresas de hospedagens que você pode escolher e se você ver na página a gente coloca bem descrito a nossa experiência com cada uma já testei todas elas, posso te afirmar isso, certo? e gostaria que você fizesse o cadastro através dessa página se você estiver na dúvida, estiver iniciando na internet eu aconselho eu ir com a Rosqueira, assinar por um ano até que você consiga aprender mais a como gerar audiência dentro do seu site a ponto de você ter que passar por uma hospedagem que você precise de servidores dedicados ou uma hospedagem mais avançada que vai te proporcionar um site mais rápido também como a WP Engine que também está listada nessa página eu tenho o próprio WordPress, esse site que vocês estão acessando está hospedado na DreamHost é o único site na verdade hoje que eu tenho hospedado lá eu utilizo a DreamHost como, na verdade, gerenciador de domínios eu tenho vários domínios por lá a Rosqueira eu uso em alguns projetos também mas nenhum deles é tão grande quando a gente precisa de um dos sites que a gente tem tem bastante visita uma média de 3 milhões de pessoas acessam por mês a gente precisa de servidores dedicados só esse site aí a gente tem dois servidores dedicados em balanceamento com outros dois então você pode ter uma ideia de que quando você consegue mais vezes você também precisa investir mais servidores se você estiver na dúvida eu aconselho você apenas cadastrar com a HostGator mesmo paga um ano da hospedagem e para te incentivar se você fizer o cadastro através dessa página clicando nessa página basta você enviar o e-mail para mim dan.infla.com que eu vou te enviar um bônus uma surpresa é uma surpresa bem especial que eu preparei que tenho preparado na verdade já faz mais ou menos mais de um ano e com certeza vai te ajudar muito aí no teu desenvolvimento do teu site em WordPress é bem, é só isso mesmo e eu queria te agradecer por visitar nosso site saiba que eu criei esse site porque eu aconselho muito você a utilizar esses temas da Teamforce também da Elegant Teams são temas fantásticos compre eles porque comprando você dá suporte para o desenvolvedor e aí ele consegue fazer mais atualizações para o tema deixando ele cada vez melhor e você tem acesso a essas atualizações ali pelo próprio painel da Teamforce ou da Elegant Teams e você também fica mais seguro porque às vezes você coloca é muito fácil você colocar o nome do tema e download e talvez colocar no final torrent você vai conseguir baixar aí o tema talvez de graça mas talvez venha com código malicioso que pode, enfim compartilhar usuários e senha do teu FTP para sites piratas que vão invadir você vai ter uma dor de cabeça muito grande você pode perder todo o teu conteúdo então eu não aconselho não vai pela maneira mais correta que é comprando temas dos desenvolvedores e é incentivando fornecendo aí a base para que eles possam melhorar esses temas cada vez mais para vocês certo? aquele abraço obrigado mais uma vez por ter visitado nosso site ämêtre tchau tchau tchau